Em presidente Bernardo, um japonês fazendeiro, um dia foi na cidade pra receber um dinheiro Num reservado de um bar tinha um preto cachaceiro, disfarçado viu quando ele já recebeu dois mil cruzeiros Já foi esperar de tocar aquele nego traiceiro O japonês tava na vila e junto tinha uma filha, pôs o dinheiro no seio para minha garantia Num certo ponto da estrada do mato um tiro saia, quando viu seu pai cair a pobrezinha corria Foi chegar numa casinha pra ver se alguém já acudia Uma senhora de cor que na porta foi saindo, menina contou a história com a lágrima caindo Vai deitar que lá na cama tem uma menina dormindo Meu marido tá de viajar e por perto já vem vindo Ele vai chamar o soldado pra pegar o assassino Dali a pouco seu marido já foi chegando afobado Eu matei um japonês e dei um pulo muito errado Fá, lhe baixa o viturino que a menina tá deitada E se ela acordar teu nome vai se publicar Mata o pai, eu mato a filha Do isto por terminar Menina tava escutando pra janela, ela aceitou O preto foi lá na cama, tava escuro, ele aparpou o mar O venho lá do esquerdo e o punhar ele pincou Mulher traga a lamparina que ela nem acordou Dá-lhe que o preto foi ver, a própria filha matou Hoje ainda tá pagando, ai, foi dois crime praticado Arrependido ele está, ai, na penitenciária do Estado